De nada. Míticos, tem uma coisa engraçada pra contar. A gente foi pra Disney, né? A gente tava grávida, ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu não tenho culpa. Não respondo sobre mim. Não, mas você sabia. Não sabia. Ela descobriu lá, na viagem. Descubriu lá. Por conta disso. Tava mais mal-humorada que... Pensa numa pessoa aí que você conhece que é mal-humorada. Eu. Tava pior que você. Irritada com fome, enjoada. Nossa, deve ser um monte de sensações. Pô, foi engraçado. Hoje é engraçado, né? Na hora você fica tipo, cara, que será que eu tô sendo, né, mano? O Júlio chegava na gente, tipo... Mano. Ela tá muito pistola, cara. E na Disney. É, não tem como. Na Disney. Ou na Disney, cara. Ele falava assim, mano, aqui o Mickey é feliz. As árvores são felizes. Todo mundo é feliz. O que que tá acontecendo? E eu falava, eu não sei. Mas você tá muito puta. Não. Lembra que deu uma alergia no seu corpo? Eu tive alergia. Nem sei nem lembro o que que era. Mas acho que foi da gravidez, certeza. Ah, tá, tá, tá. A Rafa chegou em mim e falou assim... No quarto, juro. Ela falou assim... Igor, será que a Tata tá grávida? Falei... Isso nem pra me falar, né? Fio da puta. Eu falei sim, Júlio. Depois de um tempão. Falei, Júlio. Eu falei... Mô, eu não viajo. Júlio teria me contado. Ah, Igor, estranho. Mas o que que teve alergia com a gravidez? Sério? Mano, eu comecei a ficar empipocada, tipo assim... Empolada, né? É. Foi, é verdade. Vou começar a ficar mais atenta aos sinais que a vida me dá. E eu comecei a ficar com umas bolas, tipo aqui. Aqui do lado. Aí eu... Quando eu fui lavar o cabelo, eu comecei a perceber que a espuma escorria exatamente onde eu tava. Com... Com as bolinhas. Eu falei... Mano, tô com alergia do shampoo. Olha que loucura. E aí... Só que eu acho que realmente pode ter sido alergia do shampoo, mas por conta da gravidez. Mas a gente começou a perguntar pra Tata. Vai, Tata. Esse shampoo você sempre usou? Ela falou assim. Foi, então. Tô nem alergia do shampoo. A gente... Ah, será que é da água? Água de Orlando. Passou. Passou. Tem muito sal na água. E tipo assim, às vezes... Tipo... Mano... Ela... Não. Não quero. Vamos pra casa. Tava enjoada. Tava, tava. Mano, eu não tava me aguentando. Eu chamava a minha irmã e falava assim. Não tô me aguentando. É, eu lembro que uma vez você chegou perto da gente e falou assim. Eu não me aguento mais. Caralho, devia estar insuportável mesmo. Tipo, pra ela. É insuportável. Tipo, o Júlio fazia uma piada e eu... Foda-se. Aí no... Aí no dia... Trouxa. Era tipo assim, ó. O Júlio no celular. Querendo animar. Riu. Riu pro celular. Quem foi isso? Tá rindo. Aí mostra. Ah. Ah, eu lembro... Hoje eu sei que foi nesse dia, mas a gente não sabia na hora, né? Eu lembro que no dia da... Que você ia contar pro júlio que você já sabia que tava grávida. Que você soube um dia antes. E no dia que você ia fazer a surpresa do Mickey e tal. A gente foi no Busch Gardens, que é o parque mais longe. Que é o parque mais radical. E eu tô vendo que a Tatá não vai em nada. Não fui em nenhuma montanha-ruça, né? Porque não podia? Tô vendo que a Tatá não vai em nada. Não vai em nada. Mano, eles enrolando. Esse fio do Maé guardando igual um camelo. Cinco por hora e a oigão a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. Vamos embora. Vamos embora. E o Júlio acompanhando ele. E o Júlio acompanhando ele. Não, o Júlio acompanhando ele. Não, vamos ali que ali tem uma montanha-ruça foda. E a Tatá tá fechada. Como é que você sabe? Mas tava fechada mesmo. A cara, eu juro por Deus que tá. Ela tá fechada. Vambora, caralho. Eu não sabia. Eu tinha programado de contar pra ele do Mickey entregar, né? No outro parque. E aí voltando lá pra Orlando. E era mais de uma hora. Mais de uma hora, véi. Enrolando, eu vou matar esses caras. Mas quando você sabe que você tá grávida, o seu humor, as coisas melhoraram. Tipo, ah tá, então tá, eu tô assim por causa disso. Aí você dá uma calmada. Eu acho que ali foi uma extensão de fazer a surpresa na hora certa. Porque tem hora, o parque fecha, né? Tem hora, então tava agendado pro Mickey, pra gente visitar o Mickey. Mas aí tá, você tava assim, aí você falou, mano, vou fazer um teste. É verdade, como é que foi que eu fiz o teste? É, caralho, você pulou. Não foi a Jú que falou, tá, tá, fazer um teste? Eu lembro que você contou mais ou menos essa história. É, então, tentando lembrar por que que eu cheguei na ideia do teste. Ah, não, já sei. Minha menstruação atrasou. Tipo assim, era pra ter descido num dia. Aí foi, desceu um pouquinho. Aí eu falei, ah, menstruei, uhul, não tô grávida. Quando eu voltei pra casa, depois assim, não tinha nada. Não menstruei nada. Eu falei, mano, e agora? E aí eu contei isso pra minha irmã, pra minha irmã ir pra Jú. Eu não sei quem que foi, alguém falou, sei lá. Ah, vou fazer o teste. A gente tava indo pro japonês, uma comida, a gente ia comer japonês. Aí minha irmã ainda falou, faz antes, porque depois, você não pode comer coisa crua, né? Aí a gente parou numa farmácia. Eu fui e comprei o teste mais barato. Véi, o teste bom, tipo esse que tem aqui no Brasil, que é de boa, lá era 20 dólares. Eu falei, eu não vou pagar 20 dólares nesse teste. Foi no dia que o carro de vocês deu ruim, que não foi buscar vocês? Não. Ah, tá. Não, não foi. Aí a gente parou. Não, porque nesse dia a Rafa não tava. A Rafa tava com você no carro, e quem mais? No carro tava eu, a Jú, a Lou. E o Júlio. O Júlio tava, porque o Júlio ficou no carro. Falei, amor, fica aí rapidinho, vou só comprar um corretivo e já volta. E aí a gente foi na farmácia, eu fui e comprei um teste, tipo, mais barato de todos. Aí fui no banheiro, fiz xixi, né? Aí... Aí foi eu e a Jú, que é uma amiga minha. E aí eu fiz xixi e tal, aí deu... Tipo, um risquinho, porque se tá grávida, são dois risquinhos que acendem, né? Aí acendeu um e o outro ficou, tipo assim, lá no fundo aparecendo, sabe? Aí eu, ah, não tô. Não, a Jú falou, ah, não tá. Minha irmã falou, não, não tá. Aí eu, véi, será esse aqui? Tipo, eu tava sentindo que eu tava, sabe? E aí eu, mano, será? Aí a minha irmã, ah, não tá. Pegou um negócio na minha mão, tipo, ah, vamos que eu tava com fome. Pegou um negócio na minha mão, botou na caixinha, botou no lixo. Falou, vamos. E saiu do coisa. Aí eu olhava pra Jú e falava, Jú, acho que eu tô, eu tô sentindo. Aí a gente saiu da farmácia, minha irmã foi ver outras coisas e eu voltei lá. Eu falei, quer saber, eu vou fazer o teste caro, foda-se. Aí fui olhar, esse teste barato tava assim, ó, resultado em cinco minutos. Eu olhei pra Jú e falei, mano, resultado em cinco minutos. Jú, aí a gente se olhou e saiu correndo pro banheiro pra pegar no lixo. Quando a gente pega do lixo e tá lá os dois riscão, tipo assim, riscadáceo. Jú, eu tô grávida, comecei a chorar, ah, Deus, e agora? Tipo, desesperada, porque é muito louco. Por mais que você esteja preparada, tipo, é um sonho e tal, mas você pensa, fodeu, né? O que eu faço na minha vida agora? Mudou. Não, total. Aí eu... Eu não tenho como ter um fio. Mó resposta. Nossa, comecei a, tipo, e agora, e agora? E a Jú já chorando, minha amiga, é mó emotiva, chora por tudo. Ai, que lindo. E eu mando calma, tô desesperada. A Jú é assim. Aí a minha irmã chegou, achou que a gente tava zoando. Aí eu falou, eu não tô zoando, olha aqui. E quando eu tô nervosa, eu dou risada. E aí eu comecei, quando eu mostrei pra ela... Você é coringa? Eu sou assim, gente, eu dou risada. Sabe quando eu trabalhava num banco, foram me demitir, eu comecei a dar risada da mulher. Aí ela ficou assim, ah, não sei por que você tá trabalhando aqui, você não precisa disso, né? Aí eu, tipo, cala a porra. Foi a pior situação da minha vida. Enfim, aí só sei que a minha irmã viu, não acreditava muito. Aí começou a acreditar, depois que viu o negócio, a escada, ela, meu Deus, você tá grave, você tá grave. Ficou as duas igual, louca. Ah, aí a gente foi pro caixa. E olha que louco, porque pra eu fazer esse teste no banheiro, minha irmã teve que ir lá pagar, né? E o Bira tava junto. O Bira e o Muka estavam na farmácia. Assim, minha irmã tentando disfarçar pra eles não verem que ela tava com o teste de gravidez. Sim. Aí minha irmã foi, pagou, correu pro banheiro, eu fiz, ela saiu, aí depois a gente, eu queria comprar um, aquele que aparece, né, o Clear Blue lá, que aparece grávida, eu queria comprar esse pra contar pro Júlio. E aí a minha irmã foi, comprou de novo, passou. Imagina o cara da farmácia, tipo, mano, alguma das três tá grávida, velho, quem que é? Tô fazendo um surteio pra ver quem que tá. Pra ver quem que é. Aí, enfim, aí a gente deu um jeito, a gente foi comer japonês e eu, mano, querendo contar, tipo, fuder, eu preciso. Ali no japonês você já sabia? Mano, mas de ansiedade, mano. Já, só que eu tava preparando uma surpresa e eu não conseguia contar pra ninguém, tipo, não dava, porque tava todo mundo muito junto na mesa e eu, ai, meu Deus, o que que eu faço? E a gente tem uns amigos lá em Orlando, eu falei com eles, falei, gente, quero fazer uma surpresa. Aí eles deram a ideia de, tipo, ah, já sei, vamos em tal lugar, aí o helicóptero vai e joga isso. Porra, porra, o Aldir, a gente ressuscita ele. E aí, tipo, a gente sempre teve uma... Mickey pula de paraquedas, entrega o negócio pro Júlio e fala, e o Daddy? E o Daddy? Musica Mickey Mouse. Tá se igualzinho, vai. Aí foi isso, aí a gente fez a surpresa, tipo, sabe quando você vai tirar foto com o Mickey? E lá, você pega uma filhinha e vai conhecer o Mickey e tirar foto. O Mickey que eu não sabe. Não, eu sei, caralho. Eu tô zoando, caralho. Vai se fuder. Você já foi? Não, mas eu já vi, né? Mas você deve saber, todo mundo tira as fotos. Enfim, aí... A minha eu tô com a cara de cu com o Mickey, tá assim. Por que? Você tava nervoso? Eu tava muito gordo. Sabe aquele gordo empolado? Tá com uma papa, você tá assim. Mano, tem uma foto que a Rafa aposta, cara, tá linda, né? E eu tô... Você tá sendo um porco do lado. Mas é o que importa, né, Rafa? E aí foi isso. Aí a gente foi correndo atrasado. O Julio não entendendo nada. E eu puto. Eu, vai, você arruma, você arruma, vai! Aí ele, mano, o que que tá acontecendo já? Desesperado, tipo, porque eu tava muito chata, louca. Aí eu levei minha irmã pra gravar e tal. É, né? Foi a louca, foi junto. E aí eu não queria contar pra ninguém, porque eu não queria que ninguém desse uma pistinha, sabe? Ah, é. Tipo, pô, vou contar pro Igão. O Igão vai caguetar pro Julio. Não, aí... O Igão... Você acha que ele sabe guardar segredo? Não, eu sei. É uma verfa. Mas eu preferi que você não me contasse. Porque eu ia ficar agoniado. Eu sei. Porque eu já sabia do que tinha acontecido antes. Sim. Então eu ia ficar, mano, não. Até bem que ele contou. E eu não queria contar pra ninguém, porque eu tinha perdido um neném, né? Um pouco, um tempo, uns 4, 5 meses antes. Então eu não queria contar pra ninguém, porque eu tava com medo de perder de novo. Tipo, eu não queria ter que contar e depois descontar, sabe? É a maior situação. E eu, ai, velho, não vou contar pra ninguém. Eu tava até com medo de contar pra minha família. Eu fui contar quando a gente já tava com quase 3 meses, assim. Caralho. É. Quando passa daquele risco, né? É, que até 3 meses é o risco mesmo. E aí, nossa, mas foi muito engraçado. O Júlio, tipo, mano, o que a gente tá indo ver o Mickey? E o Júlio comigo, tipo assim. Igor, desculpa. Eu sei que é a sua primeira vez. E por quê? Tipo, antes. Então. A Tatá tava assim pra mim. Mano, Igão, você vai amar. Porque eu medo pra caralho de montar a russa. Não, eu vou em todas com você. Porque você vai ver. A Lou também é o xarope. Calou, se deixa. Ela vai sem trava. Mano, ela vai na primeira. Ela pega a fila mais, tipo, mais longa. Pra ir na primeira. Vileira, ali de cara logo. Aí, não, eu vou com vocês pra você sentir. Aí, nós lá. Tá, tá, não vou. Ah, não tô, pá, não vou. E, mano, tava sendo um rolê muito chato pra ela. Porque nós, pelo menos, pegava a fila e ia no brinquedo. Ela ficava sentada esperando a gente. Falei, caralho, mano. Aí, o Júlio, tipo, pô, cara, Igão, aconteceu algum bagulho. Mano, um sol de rachar o coco. É, lá. Eu lá passando mal, minha pressão. Eu falei, imagina vocês. Que porra de Mickey, mano? Não, e o Júlio pra mim, tipo, Igão, não sei o que aconteceu. Acho que aconteceu alguma coisa. Não sei. O tatá quer ver a porra do Mickey. Pra quê ver esse cara? Não, mas... Desculpa. Não, viado, pelo amor de Deus. Tá passando mal, mulher. Que isso, não tem problema. Tá, vocês estavam todos na fila pro Mickey? Não, a gente tava todos na fila do parque. Naquele parque lá. A gente... Foi no dia... Tipo assim, de dia a gente foi pro parque. Ficou até a... É uma hora e pouco lá. Até a tarde toda lá. E de noite ela ia fazer a surpresa pro Júlio. E a gente não tinha noção, nem o Júlio. Aí, na hora de voltar, todo mundo cansado, porque o sol cansou todo mundo. Mano, a gente tava oleoso. Oleoso, sabe? Nojento, todo mundo. Cansado. A tatá falou assim, eu vou dirigir. Falei, vixi, mano. Essa história eu vou. Eu corro, hein? Eu corro pra caralho. Aí, eu tava acordado. Só eu acordado em choque. Eu tenho muito medo. Ela quer dirigir. É, eu falei, mano, o que que é, mano? Tá acontecendo. Ou ela vai jogar o carro debaixo de um caminhão, que ela tá irritada. Ela tá imediabrada. E tava só eu acordado, acho que o Bira. E o Bira, meu, esse tênis da Lontem, pesado. Lontem shoes, hein? Pesado. Eu olhava pelo retrovisório e o Gão tava segurando no negócio assim. Eu tava assim, mano. Ah, você tava chinelando? Porque eu tinha que voltar, tempo tinha horário pra mostrar. Ô, Mítica, ela tá umas 140 libras. Libra? Libras? Libras? Não é libras. Qual que é o nome? Milhas. Milhas. Que é muito mais que quilômetros quadrados. Para de, para de miticar aí, caralho. Tá miticando aí. Você entendeu? Hã. Mano, ela devia estar uns 180. Nossa senhora. Só que, mano, só que tipo assim, você fala... Só que não era um carro de boa, era uma van. Aquelas vanzinhas. Era tipo uma cangu. Com uns oito lugares. E tipo assim, as pistas dos Estados Unidos são lindas. Só que o bagulho parecia que era gay. E o Júlio assim, ó. Eu olhava pro Júlio... Você não tá entendendo nada, velho. Júlio batendo a cabeça na janela. E a Tatá, mano, a Tatá, apareceu o Fittipaldi, filho. Assim, é. Ela vai chegar, né? Falei, mano, o bagulho é importante, né? O Mickey é foda, hein? Esse Mickey aí vai ser brabo. Aí eles voltam do bagulho. O Júlio meio que uma cara de tipo... Tô feliz, mas não posso te falar. Todo mundo assim, falei, caralho. Não, é porque a gente falou que esses nossos amigos aí que moram lá... A gente falou que eles tinham uma surpresa pra gente, lembra? É, não, o Diego tem uma surpresa pra gente, pá. Eu fingi que eu não sabia. Eu fingi que eu não sabia também. Pô, Igor, eu tenho que ir lá. Falei, não, beleza. Aí depois que ele me contou, eu falei, não, de boa. Porque a primeira gravidez que a Tatá teve e acabou perdendo... O Júlio chegou em mim no dia do seu aniversário e falou assim... Moleque, você não acredita. Ele chegou bem no meu ouvidinho assim... Você é pai. Que da hora. Não, pra mim acabou a festa. Tipo, não que... Eu fiquei, tipo... Como assim você vai ser pai, mano? Você é uma moleque, mano. Não, eu tava grávida no... Na festa de lançamento... Eu fiz uma festa de aniversário com o lançamento da minha marca de sapato. E aí, eu tava grávida. Não podia falar pra ninguém. Porque eu tinha recém-descoberto. Não podia beber. Fingia que tava bebendo coisa com álcool. Era tudo sem álcool. Fingia que tava loucona lá. Não tava. Caralho, que doideira. Não, ninguém podia saber, né? Mas nessa da Disney, só você e ele ficou sabendo. E minha irmã. Nossa, mano. Mas segurar um bagulho desse deve ser... Não te agonheu? Desço, mano. Muito, muito. Você não queria, tipo, uma hora virar pra casa e falar... Gente, eu tô grávida. Festa. Uhul. Mas eu tava com muito medo. Porque, tipo, na outra vez foi muito... É... Traumatizante? Não traumatizante. Tipo, assim... Eu fiquei muito sem graça de contar. Então, perdi. Tipo... Ah. Porque as pessoas ficam se sentindo mal também, sabe? Porque não sabe como reagem. É, não sabe como reagem. Aí eu... Mano, eu não quero ter que contar de novo isso se acontecer, sabe? Eu falei, então se acontecer, eu não quero que ninguém fique sabendo. Então, eu vou esperar até... Até o tempo que dá, assim, ó. Até o que eu aguentar pra contar. E aí eu consegui esperar. Mas foi tenso. Porque eu tava lá, eu queria contar. Teve uma vez no carro, você falando... Você não tá grávida? Ah, não. Porque eu falei que eu não podia beber porque eu tava dirigindo. Não foi? Aí a Rafa, mas... Você não tá grávida? Não. Mulher já deve manjar, já, mano. Quando a outra mina tá diferente. Fala, mano, não tá acontecendo alguma coisa. Que parece que até a cara muda, né? Tipo, a gente fica mais, sei lá, o nariz dá manchadinha, assim. Vai mudando. Mano, eu só sei que, tipo assim, o Júlio falava assim... Igão, acorda. Foi o que foi? Falei, mano, vamos na Best Buy. Falei, mas eu não tenho nem dinheiro. Falei, mano, eu quero saber. Só vamos sair, comprar uns eletrônicos. Por favor. Falei, o que foi? Ele falou, tá dormindo. Por favor, vamos. Eu vou, vamos. Ai, caralho, muita coisa de marido. Pelo amor de Deus. Hoje tá lá quietinha. Eu não tava me aguentando. Eu falava pra minha irmã. Eu chorava. Eu falava, Lu, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não aguento mais. Eu não tô me aguentando. Mas quando você descobriu que tava grávida, não deu uma... Ah, é por isso, porra. Deu, mas é que grávida fica com uma variação de humor muito foda. Muito, muito insuportável. Tipo, eu fiquei... Eu me irritava por nada. Tipo, mano, por que que essa espirra tá aqui? Era assim. Por que ela é redonda? Por que ela é redonda? Caralho. Era umas coisas... Aí depois você fala, nossa, nada a ver. Aí respira, passa. Aí depois vem umas coisas de novo. É muito doido. Não tem explicação. É hormônio, né? Hormonal. Não tem como.